Sem dúvida, destinos com praias são os mais procurados pelos brasileiros em suas férias para viajar e principalmente para o Nordeste. E destinos com praias, você vai encontrar também aqueles passeios famosos das piscinas naturais. Então, para você aproveitar ainda mais o seu passeio nas piscinas naturais, eu vou te ensinar a aprender como consultar as Tábuas dos Amarés para você aproveitar ainda mais o seu passeio nas piscinas naturais. Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Quero Viajar. E eu sou o Leandro e quero te ensinar como consultar as Tábuas dos Amarés para você aproveitar ainda mais aquele passeio nas piscinas naturais que você encontra lá em Maragogi ou Porto de Galinhas, por exemplo. Por esse motivo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal e também curtir esse vídeo porque ajuda demais o nosso crescimento aqui dentro do YouTube. E para você que já está com uma viagem marcada para algum destino no Nordeste ou no Brasil, por exemplo, não deixe de participar do meu grupo do Telegram, que o link está aqui na descrição. Nesse grupo do Telegram, eu envio planilhas quase diariamente com informações do destino se está aberto ou fechado devido à pandemia. Assim, você consegue consultar se o destino que você vai viajar está em qual fase, amarela, vermelha, verde e assim por diante. Participa lá, o link está aqui na descrição e é gratuito. Existem vários aplicativos ou sites no qual você consegue consultar as Tábuas dos Amarés. Mas eu particularmente costumo consultar no site www.taubasdemarés.com.br É um site bem fácil e intuitivo para você navegar e assim consultar as Tábuas dos Amarés. O link do site vou deixar aqui na descrição do vídeo para você consultar lá depois. E eu vou te mostrar aqui na prática como eu faço para consultar as Tábuas dos Amarés. Então, eu vou mostrar aqui na tela, no meu notebook, que fica mais fácil para você entender. Mas lembrando que você pode consultar através do site pelo celular ou no site mesmo pelo computador, pelo notebook e assim por diante. Como você pode ver, já estou com o site aberto aqui. Já vou deixar ele na parte do Brasil, na América do Sul, Brasil. Onde a intenção do vídeo aqui é mostrar para você destinos aqui do Brasil. Então, eu vou usar como exemplo, tá? Tem várias regiões, todo o Brasil. Mas normalmente a gente encontra piscinas naturais mais na região do Nordeste. Então, eu vou pegar aqui, ó, Pernambuco. Eu vou lá em Porto de Galinhas consultar as piscinas naturais lá de Porto de Galinhas. Depois que abriu aqui no estado de Pernambuco, é só você procurar a cidade que você está viajando. No caso aqui, Porto de Galinhas. Pronto, encontrei Porto de Galinhas. Mas, para você ter uma ideia, aqui em cima, ó, ele vai trazer alguns dias que você está aqui em abril agora, por exemplo. Mas, nesse caso, você pode clicar aqui, ó, nesse quadrado. E você pode escolher o dia e o mês e o ano que você está indo viajar. Nesse caso, ó, eu vou colocar maio como exemplo aqui para mostrar para vocês, né? Vou colocar maio e vou escolher uma data aqui no dia 12 de maio. Vamos supor que a data da minha viagem é 12 de maio, tá? Então, eu vou abrir aqui, clicar em aceitar. Ele vai trazer para mim toda a relação a respeito das marés de Porto de Galinhas, tá? Como você pode ver aqui em cima do navegador, a partir do dia 12, você já tem os dias da sua viagem, por exemplo. E você pode pesquisar dia após dia para ver qual que é a melhor data aí da sua viagem para você aproveitar as piscinas naturais. Então, vamos descer aqui, vamos rolar para baixo aqui, ó. Até a gente chegar na tabela do mês todo, tá? Que fica mais fácil para você ter uma ideia. Por exemplo, aqui, ó, começa desde o dia 1º de maio, vai até o dia 31 de maio. Então, aqui tem a relação de todos os dias. Você não precisa ficar vendo dia após dia. Mas sim, ele já tem a relação total de todos os dias aí do mês de maio. Só voltando aqui para você entender a respeito das marés. Quanto mais baixo ela for, melhor para você aproveitar as piscinas naturais, tá? E quanto maior que tiver o nível do mar, nesse caso a maré vai estar alta. Então, você não tem aquela visão, aquela parte legal das piscinas naturais. Então, aqui, para você ter uma ideia, no 0.6 abaixo, 0.5, 0.4, 0.2, assim por diante, tá? 0.1, 0.0. Quanto menor esse número, e até mesmo negativo, melhor ainda para você aproveitar as piscinas naturais. Assim, se formam aquelas piscinas naturais, quando a maré está bem baixa. E você aproveita bem legal aí o passeio. Acima de 0.6, 0.7, 0.8, assim por diante, quanto maior esse número, maior vai estar o nível do mar. E, nesse caso, não dá para aproveitar as piscinas naturais. Nesse caso, eu estou supondo que minha viagem é do dia 12 ao dia 17, tá? Vamos supor que minha viagem lá em Portugalinhas é essa data. Então, o que eu vou fazer? Vou procurar qual período, dentro dessa data da minha viagem, qual dia está melhor para eu poder aproveitar melhor as piscinas naturais. Nesse caso aqui, a partir do dia 12, a maré 0.4 às 10 horas da manhã. Então, já vai ter uma maré relativamente boa para eu poder aproveitar as piscinas naturais. E, depois, a partir disso, ela já começa a subir, atingindo o seu pico máximo, 2,3 às 4h20 da tarde. Resumindo, às 4h20 da tarde, a maré lá em Porto de Galinhas, no dia 12, vai estar alta. Então, se você quiser aproveitar as piscinas naturais, você vai ter que aproveitar na parte da manhã. Assim por diante, no dia 13, por exemplo, a gente tem aqui, ó, às 10h37 da manhã, 0,4. Também é um dia bom para estar aproveitando a maré lá em Porto de Galinhas. E lembrando aqui que, às 4h50 da tarde, a maré já está totalmente alta no seu nível máximo. E, depois, vai baixar só às 11h da noite. Então, como você pode ver, ó, conforme vai passando o dia, vai aumentando 40 em 40 minutos o intervalo da maré. Então, depois, ó, no dia 14, às 11h10 da manhã, a maré já está 0,5 de altura. Então, ela já está chegando em um nível que você não vai conseguir aproveitar tão bem as piscinas naturais. Então, isso pode interferir bastante na sua viagem. Então, você tem que ver, no período da sua viagem, no qual você já comprou, qual a maré está mais baixa para você aproveitar aquele passeio nas piscinas naturais. Então, só para você entender uma dica legal aqui, que eu acho que nunca vi alguém falar. Nesse caso aqui do dia 12, por exemplo, a maré vai estar às 10h da manhã. Ela vai atingir seu ponto mínimo, que está na 0,4. Nesse caso, a minha indicação para você chegar no passeio das piscinas naturais é sempre bom você pegar umas duas horas antes, uma hora antes, para você já estar indo em direção às piscinas naturais. Principalmente as piscinas naturais que você vai dentro do mar. Por exemplo, a de João Pessoa, a de Natal, a piscinas naturais de Maragogi, por exemplo, são passeios que você leva um tempo para chegar nela até as piscinas naturais. Cerca de 30 minutos, 20 minutos, dependendo do tipo de embarcação. Como o catamarã, por exemplo, que demora uns 30 minutos para chegar até as piscinas naturais. Seja Maragogi ou Natal, por exemplo, lá em Maracajá. Então, nesse caso, você é sempre bom antecipar chegar um pouco mais cedo para você chegar também num horário bom, enquanto a maré está ainda descendo. A hora que ela atingir o ponto mínimo do dia dela, ela vai querer começar a subir de novo. Se você chegar atrasado, por exemplo, a maré já vai estar começando a subir e você vai acabar diminuindo o seu tempo para aproveitar as piscinas naturais. Então, minha indicação sempre chega umas duas horas antes. Chegando umas duas horas antes, você consegue se programar e aproveitar que a maré está descendo ainda até o seu ponto mínimo do dia. E depois ela vai começar a subir. A hora que ela estiver começando a subir, já deu tempo de você curtir bastante as piscinas naturais e depois voltar de novo para a praia. Por mais que você já comprou sua viagem, não deixe de consultar a Sábado da Maré e escolha o melhor dia para você fazer o principal passeio, talvez, que seja as piscinas naturais. E assim você se programa, você já vai sabendo o que é aquele destino, aquele dia, a maré está horária e vai estar no ponto mínimo que você vai conseguir fazer o passeio e realmente ver a beleza natural das piscinas naturais. E aí, aprendeu agora como consultar as Sábado da Maré e aproveitar melhor ainda a sua viagem? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Se tiver alguma dúvida, também deixe nos comentários que assim que possível, com certeza eu vou te responder para poder te ajudar ainda mais. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e esclarecido de como funcionar a Sábado da Maré e escolher o melhor dia para você realizar o seu passeio das piscinas naturais. E por isso eu quero te pedir, não deixa de se inscrever aqui no meu canal, curtir esse vídeo, porque você sabe que é importante para o nosso crescimento aqui dentro do YouTube. Eu vou ficando por aqui e vou te esperar em um próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!